E aí galera do Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer comparações aquela comparação em português o tão quanto, né? é tão alto quanto você, é tão bonita quanto você enfim, esse tipo de comparações que em português a gente usa tão e quão mas em inglês o que será que a gente usa? Mas bom, voltando aqui, né? é um vídeo mais básico, é claro, né? é uma coisa que você aprende geralmente mais no começo mas se você ainda não conhecia, fica aqui comigo que essa comparação, né? você está comparando duas coisas, falando que uma coisa é mais bonita do que a outra ou então mais feia do que a outra, pode ser também, né? ou também mais alto, mais caro, mais barato você está comparando duas coisas, falando que elas estão no mesmo nível ele é tão caro quanto o outro ou que elas não estão no mesmo nível, né? ele não é tão caro quanto o outro por exemplo, né? esse tipo de comparação em inglês é feito usando a estrutura as, as ou seja, você tem dois as ali e no meio desses dois as você vai ter essa qualidade, né? essa coisa, um adjetivo ali que vai ser a qualidade que está sendo comparado então, tão bonito quanto tão alto quanto é bem parecido com o português, né? a gente tem o tão quanto em inglês seria as, as e aqui no meio você vai ter esse bonito, caro seja lá qual for o adjetivo, né? a qualidade dessas duas coisas desses dois elementos que você está comparando e falando que é do mesmo nível ou que não é do mesmo nível então vamos ver alguns exemplos aqui pra facilitar a sua vida, né? primeiro, uma comparação que os dois estão realmente no mesmo nível você pode dizer, por exemplo ele é tão alto quanto o pai dele ou seja, você está comparando ele com o pai dele e falando que os dois estão ali no mesmo nível ele é tão alto quanto o pai dele é uma frase afirmativa você pode também usar a frase negativa, né? falando que duas coisas elas não estão no mesmo nível então, por exemplo ou seja, o filme não é tão bom quanto o livro então o livro está aqui está aqui em cima é muito bom o filme é ele não é tão bom it's not as good as the book e aqui a gente usando o adjetivo good, né? bom como antes a gente usou o tall que significa alto e por último a gente pode usar uma pergunta também a gente viu aqui a afirmação a gente viu a negação a gente pode também usar em uma pergunta aquelas perguntas de revista capricho na revista de adolescente por exemplo ela pode te perguntar are you as cool as you think? você é tão legal tão bacana quanto você pensa? aqui, né? tem um adjetivo cool que é uma gíria significa frio ou gelado literalmente mas é uma gíria muito usada que significa legal ou bacana, né? então essas revistas de fofoca revista de adolescente perguntando você é tão legal quanto você pensa? mas aqui você consegue ver essa estrutura sendo usada em uma forma de pergunta também ou você poderia usar também o mesmo contexto da pergunta anterior, né? is the movie as good as the book? o filme é tão bom quanto o livro? também aqui usando a mesma frase em situação diferente, né? perguntando aqui se um é tão bom quanto o outro mas por hoje é isso, galera espero que vocês tenham aprendido coisas novas aqui se aprendeu dá aquele like que a gente merece se inscreve aqui no canal pra sempre ter mais dicas novas e até a próxima tchau, tchau